Formar profissionais que se dediquem ao estudo, prevenção e tratamento das doenças dos animais. Esse é o compromisso do curso de Medicina Veterinária da Universo. Com duração de cinco anos e aulas nos períodos matutino ou noturno, nossos alunos contam com um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado, além de uma estrutura diferenciada com aulas práticas em laboratórios multidisciplinares que os possibilita uma melhor capacitação para o mercado de trabalho. O médico veterinário pode atuar em diversos locais, como em clínicas veterinárias, fazendas, órgãos fiscalizadores, zoológicos, institutos de pesquisa, entre outros. Venha estudar na Universo!